Cronometrista Shirei Suzuki E no microfone eu E no fã Obrigado. Obrigado. Traz uma madeira mesmo! Ô, careca! Ô, careca! Sobe, sobe, sobe! É uma careca, calma. Fica a madeira na hora certa. Pô, dá pra você parar de me filmar? Sai da frente, né? Isso ainda vai na internet. Essa aqui é a parte. Vem com a madeira careca! Vem com a madeira, pô! Vai pra cima e vai mais! Você vai pra internet, né? Passa sua cabeça. Só não põe na internet assim, ó. O orcultor cabaço está aqui dentro. Vai pra cima! 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 Aê, 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 careca! Pegou, pegou, pegou! Pegou, pegou! Pegou! Que incrível! Final do primeiro round! Vocês estão gostando aí, gente? Já era, já era! É isso aí, careca! É isso mesmo! Já voltou! 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 E, do Cabeça Epotédio Produções, anunciando o vencedor, por nocaute técnico, vencedor, Adilson Silva Ocareca! Oh, Warren! A Cash M Probleme! Foi só nos Cureca! U força! Duas! Real KMissação! Do Cado combina o vencedor dan vestaplan. Já voltou! E o del 71 aoolla. Onde está o vencedor!